A terceirização dos servidores da Sesama foi tema da primeira audiência pública de dezembro, realizada dia 5 na Câmara Municipal. Proposta pelo vereador Betão do PT, o encontro contou com a participação de representantes dos trabalhadores, do sindicato da categoria, da prefeitura, além do diretor-presidente da companhia que abastece a cidade. E o que nós detectamos aqui na audiência de hoje é que está havendo um problema de comunicação, a questão da terceirização é um problema sério, nós estamos vivendo uma situação no país em que a terceirização é praticamente irrestrita e tende a se aprofundar com o novo governo que deve assumir agora em janeiro, que fala inclusive em extinguir o Ministério do Trabalho. Então todo tipo de discussão desse formato a gente faz questão de trazer aqui para dentro da Câmara Municipal. O presidente do Sinago, Edinaldo Ramos, criticou a contratação de uma empresa para prestar serviços à companhia, terceirizando a atividade dos leituristas. Ele acredita que isso representa prejuízo para o município e ameaça a estabilidade dos funcionários. A Sesama está terceirizando, tirando os funcionários nossos de carreira e trazendo para dentro da Sesama, são 26 funcionários. O que a gente está reclamando é que trazendo esses funcionários para dentro, a Sesama está tendo um gasto a mais com terceirizados de 1 milhão e 270 mil por ano, 127 mil por mês mais ou menos. Então a gente não está concordando, porque os funcionários também não estão satisfeitos com essa atitude da companhia, porque vai tirar eles da função que eles estão acostumados a fazer, trazendo para dentro da Sesama com a função que eles não estão acostumados a fazer. E essa é a reclamação nossa. E qual é a preocupação? Começa aqui e termina onde? Outra crítica do sindicato é a falta de concursos públicos. Já que o último foi realizado em 2007. Por esse motivo, ajudantes e operadores estariam sobrecarregados para atender a demanda da cidade. André Borges, diretor-presidente da Sesama, explicou que a falta de pessoal obrigou a companhia a terceirizar algumas funções. O que nós estamos fazendo é terceirizando essa parte da leitura e concentrando os agentes comerciais nas outras atividades que são também do escopo do seu emprego público. E o nosso objetivo com isso é suprir, na verdade, uma falta que a gente estava tendo hoje de pessoas para a leitura, de agentes comerciais para a leitura, buscar aumentar a nossa eficiência, a qualidade do nosso serviço, porque esses agentes comerciais vão ser também muito importantes nas novas funções, na verdade, as funções que eles já exercem. Mas nessas atividades para as quais vão ser deslocados, dessa forma a gente tem que tentar suprir a questão de pessoal na companhia, já que do começo da discussão da reforma da Previdência para cá, houve um grande número de aposentadorias, e isso, na verdade, nos deixou em algum setor com falta de pessoal. Apesar da discussão, a audiência, segundo o vereador Betão, não foi suficiente para sanar as dúvidas. Nessa situação, acho que está faltando maiores explicações por parte da direção e do Conselho do Sesama para o sindicato e para os trabalhadores. Não ficou claro o que a companhia pretende fazer com os trabalhadores? Não ficou claro, no nosso entendimento, por que da terceirização, por exemplo, nos leituristas, está faltando gente, como que ele deve ser substituído e por qual prazo. Obrigado.